Música Olá, você que nos acompanha pela internet, nós estamos dando continuidade ao quadro Entrevistas. O tema de hoje é o papel da mulher no mercado de trabalho. E a nossa convidada, Marlene Branco, muito obrigada por receber, pedagoga, administradora de empresa, consultora, colunista na rádio, um exemplo de mulher de sucesso. Nossa, até eu me contrataria de sucesso. Verdade, obrigada, mulher de sucesso. Na verdade, sucesso para mim é ser feliz. Então, eu recebo muito bem esse elogio porque eu me considero uma pessoa feliz. Então, Marlene, você acredita que a mulher está conquistando cada vez mais o espaço de trabalho ou ela já conquistou? Ah, não. Está conquistando ainda, mas tem muito caminho para fazer ainda. Está conquistando, mas eu vejo assim que nós já caminhamos muito, mas ainda assim as mulheres ainda são mais capacitadas e são menos remuneradas, tem menos cargo de liderança dentro das empresas. Então, temos um caminho enorme para ser feito, mas na verdade nós não precisamos. Na verdade, sim, não dá para reclamar pelo que era, pelo tanto que a gente já conquistou, mas a gente precisa ir caminhar muito e a gente está caminhando. Eu acredito muito nisso. Um curso que você ministra há bastante tempo é sobre inteligências múltiplas. Também. Na verdade, tenho vários temas. Inteligências múltiplas foi um projeto que eu criei, que veio ao encontro de unir minhas duas graduações, pedagogia e administração de empresas, mas que também eu percebi o seguinte, as pessoas, para elas serem um grande sucesso dentro da sua profissão, realizarem aquilo que elas amam, elas precisavam descobrir o que elas nasceram para fazer. E daí, dentro disso, eu desenvolvi esse tema, as inteligências múltiplas ao alcance do sucesso profissional, onde as pessoas, elas podem descobrir. Existe um teste e elas fazem o teste e daí eu fiz um curso, um curso de quatro horas, abordando esse assunto e depois recebi um convite para escrever um artigo para um livro, que é este aqui. Às vezes a propaganda já é a arte de se tornar um profissional cobiçado. E o primeiro artigo do livro é um artigo que eu escrevi falando exatamente sobre isso, sobre as inteligências múltiplas. Isso, independente de profissão, todos nós precisamos descobrir o que nós nascemos para fazer. Quando você descobre que você nasceu para fazer, você transforma isso em profissão, não tem como você não ser um grande sucesso. E é isso, esse foi o meu objetivo com esse livro, com esse artigo e com o curso também. Você sempre foi uma pessoa atuante na igreja também, né? Sim. Você acredita que a mulher, ela tem um papel importante na igreja, ela está desempenhando um bom papel, seja de forma geral no cristianismo ou ainda você acha que não? Na verdade, eu acho que a mulher tem um papel importante em todas as áreas. Sim, na sociedade em geral, eu acho que é muito importante, eu acho que a diferença do homem e da mulher, ela é muito importante. Um completa o outro, né? O que falta em mim, tem no outro, e o que falta no outro, tem em mim. Então isso é muito importante. E a presença da mulher, o lado mais emocional, menos racional, ele é importante em todas as áreas, na igreja também, com certeza. Eu acredito que, eu participo da igreja já há muito tempo, né? E percebo assim que as lideranças femininas, elas estão cada vez mais enraizadas ali dentro da igreja. E acontecendo, fazendo acontecer, e é muito engraçado que quando a mulher, ela adquire o papel de liderança, ela tem um desejo muito grande, muito ardente de fazer dar certo, porque senão ela fala assim, ah, tinha que ser mulher, né? Então a gente acaba assumindo aí alguns riscos grandes, mas com grande sucesso também. A mulher, ela é importante em todas as áreas. Assim como o homem também, eu não gosto muito desse discurso só da mulher, né? É claro que eu tenho uma tendência natural de valorizar mais, porque eu sei o que é ser uma mulher, ser capacitada e ter que conseguir mais esforço ainda do que talvez uma pessoa, só porque é homem, talvez seja um pouco menos capacitada ainda, consegue às vezes as coisas com mais facilidade. Então eu sou prova viva de que é possível, porém não é algo tão simples assim. Então nós precisamos apoiar as mulheres que têm esse desejo, essa vontade de fazer, acontecer e de crescer. Ótimo. Você é uma pessoa que tem um currículo grande? A idade ajuda, né? Não, eu acho que... Duas graduações é um sinal de um grande esforço seu para conquistar esse objetivo, né? Então, hoje a gente fala muito das pessoas também super qualificadas. Muitas empresas, ah, a pessoa está lendo a vaga, essa pessoa não vai ficar no trabalho. Você, o que você pensa disso? Já aconteceu com você? Olha, comigo não aconteceu. Eu sempre fui muito valorizado por ter feito duas graduações e por ter feito três pós-graduações. Nunca alguém falou assim, puxa, mas que pena, você tem três pós, então nós vamos poder te contratar. Se você tivesse só um, até... Não, nunca aconteceu. Mas eu penso que pode acontecer sim, mas também é um problema bom para resolver, né? Eu prefiro pelo menos assim, ter esse problema para resolver do que assim, puxa, você não tem graduação nenhuma, você não tem qualificação nenhuma, você vai precisar correr atrás para conseguir realizar isso. Acho que isso é um problema muito mais sério, muito mais grave. Mas eu percebo que cada vez mais o mercado de trabalho está mais exigente e a gente precisa sim se capacitar. Se capacitar é um grande diferencial, porém não é o único, né? Voltando um pouquinho para as inteligências múltiplas, é importante você ter um diploma, porém você ter vontade de fazer aquilo que você faz, você ter paixão, brilho nos olhos, isso vai ser o grande diferencial, é aquilo que vai falar assim, você vai ser um sucesso. E você vai se igualar a todos os outros, não vai ser um sucesso. Mas eu percebo que as pessoas precisam cada vez mais ter mais uma linha de carreira mesmo, né? Então, algum tempo atrás você ter uma faculdade, uma graduação era nossa, top, né? Hoje em dia já não, além de uma graduação você pode ter um outro caminho a seguir, uma segunda faculdade, uma segunda opção de renda e daí buscando algum diferencial. É claro que a gente tem que tentar unir, né? Eu fiz pedagogia, depois fiz administração de empresas, então as duas de alguma forma caminham juntas. Hoje eu atuo usando as minhas duas graduações e até as minhas pós. Então, é muito importante que você, além de ter mais uma graduação, que ela possa caminhar juntas, né? E isso, uma complementar a outra, exatamente. Muito bem. E você tem algum projeto em mente, assim? Um trabalho? Muitos! Tenho muitos projetos. Minha mente é inquieta o tempo todo. A gente vai precisar de três horas para falar com vocês. Tenho muitos projetos, sim. Eu tenho agora um projeto bem voltado para a mulher, onde eu trabalho a autoestima. E é muito interessante que eu trabalho com palestras e trabalho com equipe de maquiadoras. Então a gente trabalha a mulher se sentindo bonita e a mulher se vendo bonita. É um sucesso. Mas paralelamente a isso eu tenho alguns outros projetos também. E todos eles, assim, são muito sonhados, muito pensados, planejados e depois colocados em ação. Eu adoro ter história para contar, eu adoro ter... E isso é muito importante, né? Isso faz a gente se sentir viva, faz a gente sentir amado e se amando também, porque você tem a capacidade de realizar tudo que você está aí sonhando primeiro. Hoje se fala muito que as pessoas devem, sim, se qualificar, mas também fazer amigos. Que os contatos são o que ajuda na hora do trabalho. Verdade. Você tem algum recado sobre isso para o jovem que está nos assistindo? Tenho, na verdade. Uma das inteligências múltiplas é exatamente essa, do relacionamento interpessoal. O quanto é importante a gente aprender a se relacionar com as pessoas e é uma arte. Quando as pessoas, elas entram... Quando elas passam a entrevista de emprego, normalmente é porque elas conseguiram convencer o entrevistador de que elas eram capazes, que elas tinham ou conhecimento técnico, tinha habilidade para aquela área, mas normalmente quando ela sai do serviço, é o contrário. Não é porque ela não conseguiu fazer o trabalho, mas porque ela não conseguiu se relacionar com as pessoas, ou com o chefe, com os amigos. Então se relacionar é uma arte mesmo, mas é a arte que podemos aprender. Se você fosse deixar uma mensagem para as mulheres que estão ingressando no mercado de trabalho, qual seria a mensagem, uma dica assim com a mulher? Com a mulher? Ah, primeiro eu ia falar assim, você é poderosa, você é maravilhosa, acredite em você porque o mundo vai acreditar também, descubra o que você nasceu para fazer, transforme isso, que a sua vocação em profissão, você vai ser um sucesso. Leve a sério, tenha foco, tenha objetivos, e se precisar de ajuda, peça ajuda mesmo, porque a mulher tem muito isso, né, ela desempenha vários papéis, e ela se sobrecarrega. Eu sempre digo, joga um pouco essa capa de Mulher Maravilha e peça ajuda. Então peça ajuda se for preciso, e faça a sua verdade, né, quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente faz com a nossa verdade, não tem como não dar certo. Tem que levantar da cama e tem que trabalhar. É muito bom sonhar, mas às vezes a gente precisa acordar para realizar. E esse é o objetivo. Você que é mulher, ou homem, não importa, essa é para todas, né, a gente precisa ser feliz. Se o sucesso é ser feliz, então vamos buscar que essa felicidade aconteça na nossa vida de verdade. E se quiserem fazer contato com a Marlene, como fazem? É fácil! Mande um e-mail para mim, marleneblanque.com Me procurem no Facebook, Marlene Blanque Palestrante. Vamos lá, bata um papo comigo. Também tem um programa na rádio, uma coluna no programa que estamos aí, toda sexta-feira, às oito e meia, na Rádio Evangelizar é Preciso, a L1060 e FM 90.9. Também tem o livro A Arte de Se Tornar Profissional Cobiçado, que fala exatamente sobre isso, sobre as inteligências múltiplas. E vou para a minha casa, vou fazer um papo, me encontre, sei lá, tem tantas formas de encontrar. Quando a gente quer, a gente consegue. Então, me procure. Queria assistir também, né? É, podem assistir esse vídeo no YouTube, tem outros vídeos também no YouTube. E assim a gente vai construindo aí, né, uma amizade virtual, mas que pode passar, sim, para o mundo real. Então, muito obrigado pela sua entrevista. É, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero um beijo. O prazer foi todo meu de estar aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima entrevista. Um abraço, 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 um Obrigado.